21 mil policiais militares vão fazer a segurança durante as eleições municipais do estado nesse domingo e por causa da pandemia, os militares receberam kit de proteção contra a covid-19 Os policiais militares se reuniram na área externa do quartel do Derby onde receberam kits de proteção para a covid-19 e tiveram a temperatura aferida Essa foi a primeira das quatro turmas que estavam com viagens programadas em horários diferentes 7, 9, 10 e 11 horas da manhã Para garantir a segurança durante as eleições municipais no próximo domingo foram feitos 2.500 lançamentos de PMs no Recife 2.291 na região metropolitana 10.304 na zona da mata e agreste do estado E outros 6.553 no sertão Somando 21.888 PMs Nesse ano de pandemia, eles têm que seguir as normas sanitárias A nossa missão é constitucional, é preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas Ou seja, todos irão votar querendo, irão votar de forma ordeira, de forma pacífica Os policiais militares estarão por perto para que os mesários tenham condição de trabalho Oriente a população e a população seja consciente Porque se houver necessidade de uma intervenção, a polícia militar vai estar próxima Daqui do pátio do Derbe, os policiais passaram por essa cabine de desinfecção e depois embarcaram nos ônibus Os destinos da primeira turma foram as cidades de Arco Verde, Petrolândia, Belo Jardim, Afogados da Engazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Pesqueira Ao todo, sete ônibus seguiram para as cidades no Agreste, Zona da Mata e Sertão do Estado Os policiais militares retornam para Recife na próxima segunda-feira, descansam um pouco e na terça voltam ao trabalho Esse ano, o investimento do Estado foi de quase sete milhões e quatrocentos mil reais para o primeiro e segundo turno Dinheiro que garante as diárias dos policiais escalados para as eleições e outras despesas A maior parte, a maior concentração é policiamento a pé, isso é uma escala extraordinária Tanto é que o governo disponibilizou sete milhões e trezentos e oitenta e três mil para essa eleição como um todo Primeiro e segundo turno, os policiais estão recebendo diárias Esses policiais estão trabalhando, eles foram retirados da sua escala ordinária Estão à disposição da operação eleição Isso não quer dizer que a sociedade fique desguarnecida, muito pelo contrário A tropa ordinária, as viaturas, o choque e os batalhos especializados estão à disposição da sociedade Então deixa eu fazer uma correção aqui Quase vinte e dois mil Vinte e dois mil, mas quase isso Não é mesmo produção? Por favor, me confirma aí É isso aí Obrigado 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 Obrigado